Boa tarde, passa ali, ó. Boa tarde. Para o elevador. Ai, tá. Ai, André. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Gente do céu. Eu tô com o meu coração na boca. Cara, tem caboregia, amor. Ai, amor. Meu Deus, amor. Eu não vou por aqui. Vamos no outro, vamos no outro. Vamos no social. Porque eu não vou por aqui, não. Caraca, meu Deus. Gente, vocês não têm noção. Parou o elevador do nada. André, eu tô suando. Você não gravou isso? Claro que eu gravei. Você gravou? Sim. Sério? Sim. Sério mesmo? Sério. Que povo não acredita, não. Caraca, meu Deus. Eu tô todo... Meu Deus. Eu tô me tremendo. Tipo, mano, que isso? Isso, caramba. Gente do mundo, ainda parou o elevador. Não deu nada. E daí fez um barulhão assim e acabou a luz. Nossa, eu te amorei. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Meu Deus. Imagina. O elevador despenca do 15º andar na Zé de Córgia. Meu Deus, amor. Eu jurei que ele tinha nome. Ai, André. Jurei. André. Agora, eu nunca passei preso na minha vida. E aí, ele tá amarrado. Já fiquei preso no elevador, mas não ficou escuro, não. A luz apagou tudo. Ai, gente do céu. Nossa, eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. Gente, eu tô branca até agora. Até agora. A gente veio aqui na casa de uma amiga usar a internet. E a gente tava indo embora, né, amor? Nossa, Deus. Normal. Deixa eu ver o vídeo. Vou deixar. Gente, do nada. Do nada acabou a energia. E a gente tava dentro do elevador. Fez um barulhão. Pena que eu não tava gravando essa hora. Eu só comecei a gravar quando tava dentro do... É porque a gente não ia gravar assim. Do nada o elevador despencar, né? A gente, tipo, deu uma baixada com tudo. O elevador, a gente levou um susto, assim. Foi do nada. Ai, gente, do céu. Foi pesado, assim, esse susto. Eu tô me tremendo até agora. Tô nervosa até agora. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nossa, eu tô ofegante até agora. A gente tava saindo. Eu não ia gravar. Nem tinha intenção de gravar. Mas é que começou, né? Esse vídeo. É isso. Que susto. Você tá assim também, amor? É, já deu uma melhorada. Eu tô ainda, assim, ofegante, gente. E a gente vai pra casa. Que dia. Que dia. Tanta coisa acontecendo junto. Nossa. Ai, finalmente em casa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente tá. Por que a minha levadora abriu? Nós estamos com uma sorte com a levadora. Não estamos na sua andara ainda, né? Eu? Gente do céu. Eu vou falar. Agora eu tô mais calma. Mas na hora eu fiquei muito nervosa. Aí a gente saiu. Foi no mercado. Aí foi resolver umas outras coisas. Agora que estamos chegando em casa. Mas pensa no medo. Tipo, foram segundos. Mas deu muito medo, né amor? Nossa. Agora eu cheguei em casa. Com medo. E aí dormi, né? Porque, nossa, eu tô muito cansada. Você deixou a porta aberta? Eu não. Você que trancou a porta. Você trancou a porta? Foi eu que trancou. Você deve ter deixado aberta, André. Você deve ter deixado aberta essa porta. Não acredito que eu esqueci de ser uma porta aberta, menino. Amor, não tem problema, não. Perigoso, André. Os outros iam entrar. Oxi. Tem que cuidar. Não tem porta aberta, não? Você trancou? Claro que não. Foi você, André, que trancou a porta. Não, você tá estranhando. Você que trancou a porta. Ou você não trancou. Você deve ter esquecido de trancar, né, cabeçudo? A porta abriu sozinho. Você deve ter esquecido, André. Mas se eu esqueci de trancar, eu não ia deixar ela aberta, né? Eu ia pelo menos fechar. Ah, eu não sei. André, esqueceu até a televisão ligada, André. Eu não tava assistindo televisão. Você não deixou a televisão ligada? Não. A televisão tá ligada. Você deve ter deixado, André. Até parece. Aqui, ó, no canal ainda. Você deve ter esquecido a televisão ligada. Que suco aqui, você deixou alguém? Eu não deixei suco, nem bebi suco. Você bebeu suco? Ué? Tem o óculos? Ah, não é possível. O que é isso, André? Eu amo brincar. Vamos brincar. André. André, meu... André. Tem uma luz ligada. Tem alguém aí? André, tem uma luz ligada. Tem alguém aí? André, cuidado. Meu Deus. Tem alguém aí? Ei! Eu vou chamar a segurança, André. Eu vou chamar a segurança. Eu vou chamar a segurança. Oi, boa noite. Boa noite. Alguém pode... Alguém pode subir aqui no apartamento, por favor. Alguém sobe no apartamento. Alguém entrou no meu apartamento. Tô falando sério. Alguém entrou no meu apartamento. Por favor, corre. O porteiro achou que eu tava zoando. Tem ninguém aqui. Gente, olha isso aqui. Eu amo brincar. Vamos brincar? O que tem a ver esse óculos? Tá passando o vídeo, o André dá carta. E olha ali, ó. André, não foi você mesmo, André. Fala a verdade, André. Óbvio que não, amor. Você tá doida. Eu tava com você. Pode ligar assim? Você chamou o porteiro? Chamei, André. Eu chamei. Eu te falei que tava estranho. Eu não ia deixar a porta aberta desse jeito. André, alguém bebeu suco. Olha aqui. O quê? Olha o que tá aqui. O quê? Olha aqui. O quê que é esse idiota, mano? Como é que tava esse troço? Da próxima vez... Da próxima vez fecha a porta. Ah, eu tenho a chave. Meu Deus, André. Eu tô com muito medo, André. Amor, vamos sair. Olha aqui. Meu Deus, e esse dinheiro? Olha aqui, abriu as gavetas e tudo. E esse dinheiro? Que ridículo, André. Será que me roubou dinheiro, André? Conta aqui. Você sabe quando você tinha aqui? Não, não sei. Gente, eu tô chocada. Alguém entrou na nossa casa. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Olha isso aqui. Da próxima vez fecha a porta. Ah, eu tenho a chave. E ainda riu, André. André, meu Deus do céu. Ai, gente, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. André, vê se tem alguma coisa aí no quarto. Gente, eu tô com muito medo. Essa cama, a gente tinha arrumado hoje ou não? Não, eu não tinha arrumado. Não? Mas isso aqui não tava aqui. O que que é isso? Sua bota. Bota em cima da cama. Bota que eu levei pra fora. Eu nem uso essa bota aqui. Sutiã. Roupa minha. Mexeu? E essas roupas aí jogadas no chão? Não, você acha que era nosso? Mano, o que é isso, velho? Quem que é esse idiota, mano? Pra que fazer isso, mano? Vê se ele deixou mais alguma coisa no quartinho, André. Gente, meu Deus, ó. Eu tô em choque. Eu acho que eu tô em choque. E cadê? Cadê o guardinha que não sobe aqui, André? Liga pra ele. Será que ele enxergou que eu tava zoando ou o quê? Meu Deus, gente do céu. Não é possível. Da próxima vez fecha a porta. Gente, só pode ser um vizinho. Ah, eu tenho a chave. Só pode ser um vizinho. Só pode ser um vizinho. Eu, tipo assim, eu fiquei olhando os comentários de vocês no outro vídeo, gente. Nossa, eu tô nervosa, não tô conseguindo nem falar direito. Vocês falaram que talvez poderia ser... Ah, olha isso aqui. O que é? O que é? Olha aqui. Tampada das câmeras. Aquelas câmeras não estavam tapadas, não? Não. Olha aqui. Tem certeza? Amor, escuta aqui. Escuta aqui. Escuta aqui. A gente não tem acesso. Deixa eu falar com você. Fala. No último vídeo, o pessoal falou que tava achando que era o cara do porão que tava aqui. Não tem como. Cara, gente, nós estamos em Manaus. A gente mora num prédio, num condomínio. Não tem como, gente. Não tem como alguém ter vindo só se a pessoa for muito psicopata. Não tem como. Não tem como. É alguém que já teve acesso a esse apartamento. Com certeza. André, você acha que é algum morador? Nossa, meu coração tá disparado. Eu não sei, mas é alguém que já teve acesso a esse apartamento. Você acha que é algum morador? Você acha que é algum vizinho? É alguém fazendo palhaçada, mano. Só de notícia. Que não faz sentido. Se fosse pra fazer mal alguma coisa, já teria feito. Gente, nossa, eu tô passando mal. Eu acho que eu tô passando mal. Nossa, as becas eu acho que tá caindo na minha pressão real. Meu Deus do céu. E esse quarto que você viu? Meu Deus! André! Meu Deus! Gente, eu dei. André, cadê? Teve, cadê? Teve, cadê? 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 Obrigado.